O que é que houve, Mariano? Foi um acidente. Quer dizer, não foi um acidente. Foi uma bobagem dele com o Leandro. E você ficou só assistindo? Quer dizer, ter um namorado de implicância com teu filho de nove anos de idade e você só assistindo? Irresponsabilidade isso, né? Quer dizer, se não bebeu, quando bebia era mais lúcida. Respeite a Mariana. Leandro, por favor, não se mete. Não, ele tá metido na história assim, porque enquanto o problema era só comigo, tava tudo certo, entendeu? Mas você cometeu um grande erro fazendo maldade com meu filho. Porque agora ele tá com febre, doente, passando mal, porque você agarrou meu filho e jogou ele na piscina. Você foi muito valente com uma criança de nove anos, né? Que tal você fazer isso com um cara do teu tamanho? Não tô vendo ninguém ver o tamanho nessa sala. Para, Leandro. Para, Edu. Não vão brigar agora. Eu não tenho briga nenhuma, Mariana. O Edu fala muito, mas ele sabe que tamanho é documento. Ele não é homem pra... Já que eu não sou do teu tamanho, você não vai reclamar de eu ter dado a primeira, né? Edu, você ficou maluco? É? Já que você começou, eu vou ter... É? Quem é isso? Para os dois! Para de brigar! Vocês estão loucos? Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda! Socorro! Eles vão se matar lá dentro! Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda! Você! Por favor! O senhor! O senhor está me ouvindo? Tem dois homens se matando lá dentro. Olha, briga de marido e mulher? Eu não me medo. Não, mas não é marido, meu senhor. É ex-marido. E orou! Meu Deus do céu! O que é um porcarido? Uma polícia nessa cidade? Polícia! Polícia, pelo amor de Deus! Bonito, né? Dois homens adultos, professores universitários, saindo no tapa como se fossem dois moleques. Só pode ter mulher no meio, doutor, delegado? Só pode. Eu aposto com o senhor. Com licença. Tá aí, não falei? Tá aí, ó. Tá aí, ó. O que eu falei? Minha resposta. Qual o senhor? Contenha-se. Edu, o que foi que aconteceu? Eu fui agredido pelo seu ex-namorado. Esse cara colocou em risco a saúde do meu filho. O garoto é mimado demais. Eu acho que você não cansou de apanhar ainda, né? Ele é pai? Na minha delegacia ou não? Aqui não. Aqui não. Faço questão de registrar uma queixa crime contra esse camarada. Eu também vou registrar uma queixa crime contra você. Edu, por favor. Senhor delegado, olha, o professor Eduardo e o professor Leandro são dois homens civilizados, né? Eu acho que o que aconteceu foi só um mal entendido. Não, Clara. Eu faço questão de registrar queixa. Eu também faço questão. Só que você tem muito mais a perder do que eu, Edu. Explica pra ele, Clara. Não sou eu que estou lutando pela guarda de um filho na justiça? Uma queixa crime por agressão vai pegar muito mal. Você não acha? Negro. Negro. Eu vim aqui pra tirar essa história limpo. Você inventou esse caso com a Esmeralda aí só de implicância comigo, não foi? Aí, Nélio, para, fala a verdade, vai. Você agora tá agarrando e beijando ela aí, dizendo que ela é melhor do que eu nisso, naquilo. Só pra eu chegar aqui e falar que não, que eu sou melhor que ela, não é? Que nunca ninguém vai chegar aos meus pés. Que você vai ficar pra sempre comigo na cabeça. Que você pode tentar tudo, que você não vai conseguir me esquecer, não é, Nélio? Não é pra isso? Pois eu não vou falar, eu não vou falar nada disso pra você. Nélio, você só arrumou esse caso com a Esmeralda de implicância comigo, não foi? Foi não, foi não. Como não foi não? Ela é melhor do que eu em quê? Vai, me fala. Você tá pensando que ela é séria? Você tá muito enganado. Você inventou esse caso com ela só pra me esquecer, né, seu pion burro, ignorante? Pois você pode rezar pra essa tua santa exildinha aí, que nem canonizada ela não foi? Que eu nunca vou sair da tua cabeça, tá? Eu nunca que eu vou sair dos teus sonhos. E eu só tô aqui falando tudo isso pra você, porque não adiantaria nada eu, sei lá, me ter a boba, desenganada e botar um outro homem na nossa história. Não, na nossa história uma pinóia, na sua história. E ela é mais bonita com você. Bonita, tá? Ela pode ser bonita. Pra quem gosta de alta, magra e passada, dizem até que ela foi missa e nova aliança. Mas nessa época eu nem nascida eu não era. Pois é mais brega concurso de missa. Nélio, você tá fazendo tudo isso só de implicância comigo, não é? Quero ver você negar olhando nos meus olhos que você não fez tudo isso de implicância comigo. Vai, nega. Nega, Nélio, nega. Nega. Matheus? Melinha, o que você tá fazendo aqui, hein? Ah, não é, esqueça também. O que foi, Matheus? A outra aí vi você roncando, pensou que fosse eu, foi isso? Não roncando não, que eu não sou assim. Agora vem cá, né, porque uma coisa é séria. Pela primeira vez eu tô tendo a impressão que a merda é agamada, não sei de verdade. Que agamada nada, homem. Aquilo lá ficou foi com inveja, que me veio agarrado mais sua mãe. Ter sentimento bom por ninguém. E olha, chega de soninho, viu que sua mãe não chegou ainda, o bata achei. Vamos embora. Oh!